Uma mega operação da Polícia Civil de todo o país prendeu foragidos por diversos crimes no DF e em 26 estados. Mais de mil mandados de prisão e apreensão foram expedidos. Já nas primeiras horas da manhã, policiais civis de todo o Brasil cumpriram mandados de prisão. O objetivo era capturar os foragidos da polícia que cometeram crimes graves, como homicídios, roubos, latrocínios e estupros. Além do DF, a operação foi realizada em 26 estados. Estamos com grupos de trabalho desenvolvendo metodologias que com certeza terão resultados eficientes no combate ao crime organizado. As facções criminosas também, que é uma situação que também incomoda muito hoje o Brasil. Até o fim da manhã, somente aqui no DF, 60 criminosos foram presos. Já em todo o país, 600 já haviam sido levados para a prisão. Mas ao longo do ano iremos desenvolver outras operações que terão desenvolvimento no âmbito nacional, onde todas as polícias civis irão participar do mesmo jeito que hoje estão participando da operação PC-27. O diretor da Polícia Civil reforçou que a corporação vai continuar combatendo a entrada das organizações criminosas no DF. As polícias jamais irão se acovardar para qualquer tipo de facção. Seja facções que se intitulam nacionais ou regionais. Aqui no Brasília, facção criminosa não tem lugar. Não tem lugar. Vocês podem ter certeza disso. A Polícia Civil incinerou uma tonelada de 976 quilos de drogas. Tinha maconha, cocaína e crack. A droga é resultado das apreensões feitas nos últimos anos. Policiais civis lotados na CORD, na Divisão de Operações Especiais e na Divisão de Operações Aéreas, fizeram o transporte das drogas até uma empresa de incineração de lixo especial no setor industrial em Ceilândia. Por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.